Oh! E aí? Bom, todo mundo já... Ei, caralho! Começamos bem, graças a Deus, né? Então, vamos lá. Todo mundo já usou os temas, todo mundo já falou de tudo. Tá feliz, cara? Não, tá com cara de cu aqui na frente, cara? É, eu vou me fuder agora. Vamos lá. Hum, que bom. Todo mundo já usou tudo, falou de tudo. Falar o quê? O Aragão veio aqui e deu o cu pra um monte de gente aqui. E o Chumarco? Eu vou começar a falar do Chumarco. O Chumarco se fodeu. Viu que o Chumarco voltou do coma? Depois de cinco anos, o filho da puta voltou. Não morre esse pau no rú, né, mano? Caralho, mas que o Rubinho tava torcendo pra ele não voltar. Mas que tinha até narração, imagine? O Chumarco tá querendo voltar aqui, assim, ó. E o Cabelo é machado. Hoje não. Hoje não. Aí ele, hoje sim. E a pergunta que não quer calar. Vai pra casa com esse pensamento. O que que é melhor? Ser um Rubinho correndo ou um Chumarco em coma? Essa é foda, né, mano? É pra pensar, né, bicho? Não, porque o Rubinho ficou cinco anos na Ferrari. Cinco! Não, é pesado. O Chumarco tá cinco anos em coma. Tem uma... Porra, caralho. Tem muita coisa a ver aí, bicho. Tem muita coisa a ver. O Chumarco... Caralho. Sim... E eu não tive dó, não. Eu quero que ele se foda. Ele tá em coma por quê? Caiu de esqui. Quem aqui já andou de esqui? Ninguém. Eu quero mais é que ele se foda. Se morrer, morreu de quê? Ah, morreu de esqui. Se o pobre morrer de esqui, ele morre engasgado com esqui bom. É um caralho. Chupa, seus trouxas. Estão torcendo. Tame Gretchen. A mulher mais sexy... O homem mais sexy do Brasil. Já deu nó em minha cabeça. Eu não sei se é homem, se é mulher. Ela quer engravidar, tirou as tetas, tem buceta. Não sei mais que porra que é isso aí. Não, não. Para e pense. Por um minuto. Tame Gretchen, o cara mais sexy do Brasil. Quem fez essa seleção, pelo amor de Deus? Vamos lá. As mulheres aqui, 18 anos, solteirinha, né? 18 anos, tá aí com a perereca suicida. Não é do caralho isso? Tem 18 anos, moça. Vamos lá, vamos lá. Homem mais sexy do Brasil. Tem Rodrigo Hilbers, Cauã Reimann, Caio Castro. Aí o cara mais... Não. Cauã Reimann, não. Rodrigo Hilbers, ele faz comida, limpa, cozinha. Não. Quer alguém diferente. Você que não tem pau. Tame Gretchen. Toma na piquita ali, meus caralhos. Vamos falar de quem morreu agora. Quem morreu? Todo mundo falou. Stephen Hawking morreu. Eu não sabia quem era. Foda-se. Aí você é analfabeto. Stephen Hawking, você nem pronuncia esse nome. Stephen Hawking. Eu fui pesquisar. O maluco era aqui, ó. Cara, não se mexia, mano. Pra mim, ele morreu em 82. enterraram agora. Não é, mano? Maluco ligado na bateria. Tá o cara ligado na tomada. Aí a mulher dele esqueceu, passou correndo, chutou a tomada, falou... Mr. Cata também morreu. Mr. Cata morreu. E por incrível que pareça, não foi de doença venérea. Não é surpresa isso, cara? O cara morreu de câncer no estômago. De tanto chupacu. Já lamberam o cu? Meu Deus. Tem uns currinhos que a gente lambe aqui, ó. Não, você lambe uns currinhos, você amanhece com a garganta. Não, tem noite que você lambe um cu. Ai! O que é que foi? Eu lambei o cu. A mãe de 18 anos está pensando, hum, ame cu. O que é que temos mais? Greve do caminhoneiro? Léo falou. Greve do caminhoneiro. Os caras fizeram uma puta greve do caminhoneiro. E o que é que vocês fizeram? Se desesperaram. É que é uma gasolina. Caralho! Vocês sabiam que a greve do caminhoneiro teve o menor índice de criminalidade no país? Eu quero um país com greve de caminhoneiro. Ninguém rouba, ninguém passa mal, que se foda. O cara vem roubar teu carro. Não tem gasolina. Pau no cu do ladrão. Passa o carro. Ah, você quer o carro? Empurra, filha da puta. Porra! O cara é o paluco dele, que se foda. Morreu. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Também grato. Já foi Schumacher, é morte. Já falei de quem morreu. Ah, agora tem mais uma. E o que mais me deixou chocado esse ano foi o casamento do príncipe Harry. Harry. Ah, é Harry. Foda-se. Para mim, todos eles é Harry. Eu não sei o nome de outro, é tudo Harry. Mas não é uma puta cagada o príncipe casar, mano, pelo amor de Deus. Quem está casado aqui? Casado e feliz. Cadê? Só uma mulher levantou a mão. Qual é o teu nome, irmão? Teu nome? Oi? Eric. 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 Foi isso que é da vida, Eric? Foi isso que é da vida? Trabalho no concessionário de carro. É ruim a concessionária. Porque o cara nem falou o nome. Só de carro. Qual marca aqui é? Hã? Mitsubishi é ruim. É ruim pra caralho, Mitsubishi. Mitsubishi. Quem aqui tem Mitsubishi? Se fudem é honra, Eric. Eric. Ninguém vai comprar Mitsubishi. Eric, está casado há quanto tempo, nego? Hã? Dois anos. Se você... Olha pra mim, não olha pra ela. Só olha pra mim. Traz atenção. Eric. Se tu fosse príncipe. Da Inglaterra. Tu casava? O cu que você casava, filhão. Fica brava com ele não, moça. É um príncipe. Mas se eu fosse príncipe, eu ia comer todo mundo. Que se foda. Eu ia começar comendo o gaúcho que tá ali. Eu sou príncipe. Tem cantada melhor? Chegando na balada. Fala, o que você faz da vida? Vem aqui, vem aqui. O que você faz? Já chupou a rola de um príncipe? Porra, tu é príncipe, caralho. Chega na chede. Camarote. Bebida que pisca. Na mesa do camarote tá escrito príncipe. Nossa senhora. É príncipe do quê? Qual é o teu nome? Príncipe, príncipe. Príncipe do quê? Eu sou príncipe e príncipe. E o que é que um príncipe faz? Não sei. Pois para a minha avó morrer. Aí meu pai morre. Depois eu vejo. E o príncipe casou com a... Aí o pessoal caiu de pau. Porque o príncipe Harry casou com a plebeia. Porque a menina não era da monarquia. E que se foda. Eu sou príncipe. Eu ia casar com a pior vagabunda que tivesse, mano. Você lambe, cu lambe, então vamos casar comigo. Tu é príncipe, caralho. E essa... Não. Essa mina que casou com o príncipe Harry, ela não tem amigo. Ela não tem amiga. Porque imagina que conversa chata. Tá você e tuas amigas. Digamos que a mulher casou com o príncipe Harry, tá com as amigas dela. Tudo numa mesa. Vendo a revista da Avon. Aí uma fala. Ah, o que teu marido faz? Ah, o meu trabalha na Mitsubishi. E o teu? Ah, o meu passou no concurso da Caixa, mas não foi chamado ainda. Aí também é do príncipe lá no canto, chateado. Aí ele fala. E você vai falar. Eu? O que teu marido faz? Ele vai falar. Príncipe. O que? O que? Príncipe. Não entendi. Artista? Príncipe, vagabundo! Chupa, caralho! Eu sou o Emerson Serra. Muito obrigado e boa noite, senhoras e senhores. E aí, eu sou o goza. E aí, eu sou o que eu sou.